E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá em segundo E tem promoção nova lá no Instagram Corre lá, dá uma olhadinha Tô trazendo pra vocês uma perfuração de flat Então corre lá, já se inscreve no canal Deixa seus joinha aí Já vai assistir o vídeo aí Vamos lá galerinha, como vocês podem ver A agulha já tá acoplada no piercing Eu vou fazer a perfuraçãozinha de flat Lembrando sempre Sentido nuca A gente só empurra Não puxa o cateto e empurra sempre o piercing Olha lá como é que sai aqui atrás Feito isso Eu vou finalizar o vídeo E já mostro pra vocês como ficou Naquele detalhe Olha que gracinha pessoal Não só a combinação de orelha dela Como o ponto de luz que eu fiz no flat Então é isso pessoal Mais uma vez eu vou finalizar o vídeo por aqui Lembrando vocês, vídeo no YouTube todos os dias Se inscreve no canal que isso me ajuda bastante Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e Você tá doido